Fala galera, beleza? Se embora aqui para mais um vídeo do nosso canal Galerinha, do vídeo de hoje a gente vai estar mostrando a nossa bancada aqui Como que ela está atualmente Prometi a vocês fazer um vídeo mais detalhado sobre o plantio aqui da nossa bancada Hoje vou estar mostrando aí galera, como que está ela atualmente Essa bancada aqui já teve diversos plantios Como quem é mais antigo no canal já pôde acompanhar Tivemos plantio de alface, tivemos plantio de agrião, tivemos plantio de hortelã E hoje atualmente pessoal, a gente está com abóbora e tomate Hoje a gente vai estar fazendo acompanhamento aí Vou estar mostrando a vocês aí como que está esse pé de abóbora e os pés de tomate aí Olha aí galera, é coisa incrível mesmo né Se contar ninguém acredita Eu particularmente nunca vi abóbora em sistema de aquaponia Entendeu? Mas infelizmente nasceu aí galera E vocês podem acompanhar aí como está o desenvolvimento dela aí Inclusive galera, me surpreendeu bastante aqui as folhas Como vocês podem dar uma olhada Não está sofrendo nenhuma falta de ferro Como vocês podem ver Esse outro lado aqui também, vocês veem aqui as folhas tudo verdinho A princípio não está sofrendo nenhuma falta de ferro Já está com bastante flor, nascendo bastante flor Não sei se vai à frente pessoal, se vai ter alguma abóbora aí mais para frente Mas ela já tomou praticamente toda a bancada aqui Como vocês podem estar observando Já tomou toda a bancada Praticamente Tem rama dela descendo lá para fora Aqui outra flor também galera Mas eu acho que essas flor são tudo flor falsa Não nasce abóbora Aqui são os pés de hortelã também Que elas provavelmente vão matar os pés de hortelã Galera, sufocado aqui Está sufocando todo o hortelã Aqui também galera, está nascendo outra flor aqui Cadê, cadê? Aqui, outra florzinha aqui Olha lá, mais rama saindo aqui galera Rama de todos os lados saindo Mais flor ali também Deixa eu focar bem, deixa eu focar Aqui mais flor Não sei se vai dar para vocês verem Mas já tem uma abobrinha ali, lá no fundo Deixa eu chegar mais próximo Olha aí galera, já é uma abobrinha saindo ali já Não sei se vai vingar, como eu falei É só aguardar para ver Agora eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu ver aqui Aqui mais flor Bastante florzinha saindo aqui Agora galera, eu vou mostrar para vocês Onde realmente o pé de abóbora está Posso ser que alguém fale Ah, não nasceu nessa bancada Pode ver que o pé está no chão Aí as ramas foram para cima da bancada Nada disso galera Olha o pé de abóbora aqui Onde está Aqui é o pé da abóbora Entendeu? Ela nasceu aqui e foi se espalhando Ela nasceu e foi se espalhando E como vocês podem também dar uma olhada Os pezinhos de tomate É tomate em cereja Está com bastante tomate A gente vai estar colhendo Lá em cima também já tem um grande lá Madurinho A gente vai estar fazendo essa Colheita aí também Aproveitar Galera, outra coisa Olha o tomate A tomadura aqui Vou estar fazendo a colheita aqui A gente que alguém passe E pegue Tem dois tomates em madura Tem outro aqui também Vou estar fazendo a colheita aqui Esses outros tom verdes aqui Vou deixar madurar também Para poder estar fazendo a colheita aqui As ramas tudo descendo aqui galera Da abóbora Galera, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Fiz esse vídeo só para estar mostrando a vocês aí Como está o andamento aqui Do nosso pé de abóbora Do nosso abacada Espero que realmente dê alguma abóbora aqui galera Mas eu acho muito improvável né Mas vamos ver né Vamos esperar para ver Já tem uma ali que eu mostrei a vocês Uma pequena ali Vamos esperar que ela cresça Então é isso Fiz essa colheita galera Desses tomatinhos Como eu falei Esse aí eu não plantei nada Esse aí realmente nasceu aí Esse pé de tomate vai de abóbora Então é isso aí Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí O vídeo foi esse aí galera Um vídeozinho curto Só para estar atualizando vocês aí Espero que tenham gostado Se gostou não deixe de se inscrever no canal Deixar aquele like para estar me aparecendo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui E até o próximo vídeo